Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção demais pra você Mas tem que ser assim pra ser de coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não Não diga não precisa